Olá, meu nome é Jorge Murilho, eu sou consultor de vendas e palestrante e eu quero falar agora sobre vendas. Você já fez uma apresentação de vendas onde o cliente não te deu atenção devida? Ou então o cliente finge que escuta só para se livrar do seu atendimento? Você gostaria de saber como captar a atenção desse cliente e fazer com que ele escute a sua oferta e tenha muito mais interesse pelos seus produtos ou serviços? Pois é exatamente sobre isso que eu irei falar agora. Estado de clique. É exatamente isso. Clique é o nome de um filme com o ator Adam Sandler, onde no filme ele controla a vida pelo controle remoto. E toda parte que é ruim, ele pausa ou passa à frente. E toda parte que é boa, ele escuta. E é exatamente isso que o nosso cliente faz com a gente. Quando você começa uma apresentação e o cliente não está gostando do que você está falando, ou então você fala de uma maneira que não tem atratividade, ele começa a concordar contigo, mas na verdade não. Na verdade ele está passando à frente. Ou ele está pausando, ele está surdo, ele não está chutando mais. E no final de tudo ele chega para você e fala, tá bom Jorge, depois eu volto. Tudo bem? Qualquer coisa eu falo com você. Cara, isso é horrível. Exatamente isso que acontece. Isso acontece muito com a venda de produtos e também de serviços principalmente, que não tem nada tangível, é muito intangível. É papel, é contrato. E eu vou tomar como exemplo um curso de idiomas. Exatamente isso. Um cursinho de inglês. Onde você não tem a tangibilidade, só consegue ver o produto depois que você compra e faz as aulas. Então vamos lá? Vamos para o exemplo. E o nosso curso tem como base a metodologia. Exatamente isso. E é fundamentada na conversação. Quatro habilidades cruciais para que você acelere o aprendizado. Que são elas. A fala, a audição, a leitura e a escrita. Quando a senhora cresceu, a senhora aprendeu a falar primeiro ou a escrever primeiro? A falar, correto? Exatamente isso. E neurologicamente falando, é a maneira mais rápida e que acelera qualquer aprendizado. E para que isso aconteça, você só vai precisar de duas horas semanais. E contando com a ajuda de monitoria, de simulados e exercícios. Exatamente isso. E me diga, em quanto tempo você quer sair fluente aqui do curso? Em dois anos? Exatamente isso. É muito legal quando o cliente, o aluno, ele já vem determinado. Que em dois anos ele quer sair fluente. Que aí eu sei que você vai entrar e você vai se dedicar. E fico muito triste quando eu vejo alunos que gastam fortunas para ficar fluente em inglês e acabam não aprendendo nada. Ficam cinco anos, seis, sete anos. E depois, ela tem que pagar um dinheirão para fazer mais não sei o que e não aprende nada. Você está preparada para em dois anos? Você sai daqui fluente? Ótimo. Impressa o CPF que eu já faço cadastro. É super rápido. Super rápido. Pessoal, você está entendendo como é que é? É super simples. A estratégia é uma só. A cada bloco de informação, eu encaixei uma pergunta. A cada bloco de informação, eu encaixei uma pergunta. E o seu discurso não pode ser uma metralhadora. Você não pode chegar para o seu cliente e falar todo o seu discurso. No final, se ela tem alguma dúvida, ela vai falar sim ou não. Fala, olha, eu entendi. Muito obrigado, eu volto amanhã. Olha, muito obrigado, eu tenho que falar com o meu esposo ainda. Olha, muito obrigado, qualquer coisa eu falo contigo. Seu nome é? E você não vai vender. Não vai vender. Você tem que fazer a apresentação com perguntas. Para quê? Para gerar relacionamento, conexão e engajamento. Isso vai fazer o cliente que esteja na venda o tempo todo. O tempo todo. E não entre no estado de clique. Estado de clique é quando você fala o discurso e o cliente fala assim. Ok. Tá bom, Jorge, muito obrigado. Eu já entendi a sua proposta. Qualquer coisa eu falo contigo. Não entendeu nada. Você falou com as paredes, porque não foi com esse cliente. Você não soube conectar com ele, engajar o que você estava falando. Ele saiu da venda. Qualquer coisa que ele pensou, ele se distraiu e você perdeu o time da venda. Eu espero que você tenha gostado. Para que você se torne um consultor de muito resultado e seja um vendedor de alto impacto. Yes! Bora vender! Vamos vender!